Olá, nesse vídeo iremos demonstrar como informar o código Cisco Max no cadastro de unidade de medida do Recofre. Isso deve ser feito quando a mensagem de alerta abaixo é exibida no FIFO. Quando essa mensagem aparecer, acesse o menu Dados Mestres, Cadastros, Unidade de Medida. Na coluna Cadastrados, selecione a unidade de medida que consta na mensagem. Neste exemplo, o N. Em seguida, clique no botão alterar. No campo Código Cisco Max, escolha o código padrão Cisco Max referente à unidade de medida da mensagem. Por fim, clique no botão grava. Pronto! O código Cisco Max da unidade de medida foi cadastrado com sucesso. Pronto! 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 Tchau.